Olá, eu sou Bruno Naves, estou aqui para falar com você sobre a campanha Agosto Azul e Vermelho. Valorize a vida, cuide bem da sua saúde vascular. Trombose é uma das principais doenças vasculares, mas a boa notícia é que muitas vezes pode ser prevenida. Alguns fatores aumentam as chances de desenvolver trombose, como imobilização prolongada, obesidade e tabagismo. Mas a minha mensagem agora é destinada para outros dois grupos de pacientes que devem ter uma atenção especial com a sua saúde vascular. As pessoas que tiveram covid e os pacientes com câncer. As pessoas contaminadas pelo covid-19 podem ter mais chances de desenvolver trombose, mesmo depois de passar do período de infecção. Mesmo se a infecção foi tranquila, o acompanhamento com o médico vascular é importante, pois dependendo de cada pessoa, podem surgir complicações trombóticas que podem ser prevenidas. O mesmo acontece com pacientes com câncer, principalmente em tratamento com a quimioterapia, que também são mais sujeitos a casos de trombose e podem ser beneficiados pelo acompanhamento com vascular e tratamento preventivo. Muitas pessoas não sabem dessas informações ou acabam não dando a devida importância. Depois eu vejo isso, depois o agente médico. Não, não deixe você para depois. Vamos fazer do Agosto Azul e Vermelho um marco de ação pela sua saúde vascular. Valorize a vida. Cuide da sua saúde vascular. Valorize a vida.